Fala pescador, PG para mais uma super dica do PG, seguinte, a isquinha que está fazendo um maior sucesso lá no www.espacopesca.com.br é essa aqui, charutinho, essa aqui já está bem usada, dá para ver que ela está bem mastigada, já pegou peixe para caramba, a isca muito boa, muito versátil, tanto para pescaria de tucunaré, quanto para pescaria de roubalo, aqui nós estamos em um ambiente de mangue, pescaria de roubalo, estamos com um dia bem nublado, é bom, para roubalo é bom, só que nós estamos em um ambiente ainda de frio, então não é muito comum o peixe subir na superfície, eu vim para cá, se por um acaso der peixe, ótimo, se não der peixe eu vou mostrar o trabalho dessa isca para vocês, o que dá para você fazer e como é o trabalho dessa isquinha aqui para vocês, bora lá? Mas antes de continuar com o vídeo, rapidinho, três recadinhos, bem rapidinho mesmo, garanto, prometo para você, seguinte, já está pronto o PDF com várias, várias, várias dicas maravilhosas em relação a pescaria de roubalo e é gratuito, a descrição para você baixar o PDF gratuito está aqui, no vídeo, clica lá embaixo, outra coisa, não esquece de visitar a nossa loja virtual, www.espaçopesca.com.br, www.espaçopesca.com.br, sem o cedilha, e desce aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa aquele like para a gente que é muito importante, para você não custa nada, mas para a gente é importantíssimo, valeu, volta para o vídeo lá, um abraço! Então vamos lá pessoal, é uma isca de superfície, você vai conseguir trabalhar ela zarando em cima, zarando embaixo, lembrando que o roubalo gosta de uma isca cadenciada, você pode ir alternando a velocidade dela e principalmente esticando ela, tentando fazer ela espalhar o máximo de água possível. Vou mostrar primeiro para vocês o trabalho mais, que a gente chama na caatinga, na paradinha, só na caatinga, bem devagar, inclusive nessa época é um trabalho que é mais recomendado, que é o trabalho da chamadinha, que a gente fala, alguns lugares chamam de caatinga, outros lugares chamam de paradinha, outros chamam de chamadinha, então vamos arremessar ali na galhadinha e vamos tentar ver se a gente consegue achar alguma coisinha, a chamadinha é só um toquinho, lembrando que a linha tem que ser sempre o máximo possível frouxa, às vezes você dá um toque a mais, dois, mas é isso aqui ó, linha frouxa, dá um toque seco de vara, você vai fazer isso aqui ó, essa isquinha é uma cor nova, inclusive é uma cor legal, ela é toda transparente, com a cabeça amarelo, meio amarelo-limão né, é uma isca muito legal, funciona muito bem para roubá-lo, a chamadinha é essa aqui né, agora vou fazer o arremesso de novo e vou pedir o mesmo trabalho que eu fiz, eu vou pedir para o Rivaldo mostrar agora, mas o trabalho da vara e da mão tá, para ficar bem legal para vocês, para a gente já encerrar essa parte de chamadinha, olha a tartaruga ali ó, olha a tartaruga comendo algumas folhas aí, vou ver se ela sobe de novo, se subir a gente mostra para vocês, então eu vou arremessar no mesmo lugar tá, e agora vou trabalhar ela na mesma chamadinha, tchunk, um toque, dois toques, um toque, para vocês verem o trabalho na mão tá, vamos lá, arremessei lá, bem grudadinho, então ó, linha frouxa, sempre com essa folga, sem essa folga, você só vai recolhendo só a folga, a folga da folga, você sempre deixa folgado né, mas com a isca ela vem vindo para frente, você dá um toque, sai um, dá dois, dá um depois dois, porque daí ela dá aquela cacetada, quando você dá um, sequente, dois depois, você consegue fazer aquela cacetada, que ela espalha a água da chamadinha, e esses dois toques que você dá em seguida, depois ó, assim, você faz com que a isca dê uma zeradinha embaixo da água, isso é mortal para roubá-lo tá, vou tentar arremessar para cá um pouquinho, só para ficar mais fácil para você pegar daí, daí o câmera não tem que olhar o arremesso, acho que aqui vai dar para inclusive pegar as duas coisas, o trabalho da isca e também a ação da isca né, vamos tentar ver se fica melhor para vocês, para a gente já encerrar a questão da chamadinha aí, então vou arremessar bem lá na galhadinha lá ó, ó, não é aconselhável pra fazer isso que eu tô fazendo tá, porque eu tô trabalhando contra a maré, a isca ela tem um deslocamento muito rápido, o ideal mesmo sempre é você fazer o trabalho contra a maré né, a maré tá correndo para lá, você tem o apoio da própria água para você trabalhar a isca né, porque aí você consegue manter a isca muito mais tempo no lugar né, mas assim, era só para tentar melhorar o ângulo para você ver né, mas o trabalho é esse aqui, você deixa a linha frouxa, vai dar uma cacetadinha ó, dois, um, um, dois e vai fazendo esse trabalho ao longo da pernada, certo, esse é o trabalho da catimba, da chamadinha, agora vamos fazer um trabalho que seria um trabalho um pouquinho mais acelerado tá, seria um trabalho de stick mais acelerado, que geralmente você vai fazer esse tipo de trabalho mais acelerado quando você tiver aí a possibilidade de encontrar uns peixes maiores, principalmente o flecha, o flecha gosta mais, esse que eu fiz agora para o balo perva e para a época mais de frio é mais ideal, desde que o peixe esteja, a chance de ele atacar a tua isca aumenta, agora quando você tá no verãozão, você faz um trabalho mais rápido, e aí você pode ir alternando, ao longo da pernada, você vai fazer um trabalho mais rápido né, você pode fazer a cacetada para entrar e fazer ela nadar embaixo ó, você pode nadar com ela em cima, você pode simplesmente zarar assim também ó, tá, dá para você fazer bastante coisa com esse tipo de isca, é uma isca bastante versátil, vamos puxar um pouquinho naquela galhada ali na frente, que eu vi uma movimentação ali, pode ser que seja peixe, vamos ver, se for é legal porque daí vocês vão ver um peixinho bater né, tenta jogar mais lá dentro trabalhando um pouquinho mais rápido, tem uma galhadinha muito boa aqui ó, pode ser que a gente tenha um pouquinho de sorte, eu vou fazer o trabalho agora, é, mesclado, eu vou trabalhar um pouco rápido e um pouco lento, como você tá pegando já do ângulo, vai dar para você ver inclusive a ponta da vara e também a isca né, jogar lá embaixo lá para ver se a gente acerta alguma coisinha, vamos ver, sempre com a linha frouxa, tá vendo pessoal, a linha enroscou nozol, vamos arrumar ela só, quando isso acontece a linha perde, a isca perde totalmente o trabalho dela, vamos tentar ajeitar o barco aqui para ficar mais fácil para você pegar o ângulo né, tem que estar lá no mesmo lugar, vamos ver, ó, bateu o peixe ó, ele tá embaixo da isca tá, ó, subiu de novo, vamos acelerar um pouquinho para ver se ele, ó, bateu de novo, poxa vida né, essa época é mais difícil mesmo o peixe entrar né, ele fica mais manhoso, ele segue a isca, ele bate, bate, mas ele não encaixa né, vamos tentar lá de novo, quem sabe a gente dá sorte, vamos ver né, mas esse é mais difícil acho que até enroscada Ó, bateu de novo. O peixe tá aí né, mas tá manhoso, manhoso que só. Tenta jogar nesse meião aqui, esse aí ele tá vindo na isca, mas ele não tá afim de comer não. Tenta jogar aqui no meio, vamos ver se a gente tem um pouco mais de sorte. Aqui no meio não deu nada não. Na verdade o peixe tá bem naquele cantinho mesmo né, mas acredito que deu pra vocês terem uma noção da isca, do trabalho da isca certo. Charutinho, você vai encontrar lá no www.espaçopesca.com.br. Tá passando aqui embaixo o banner, uma isca muito boa, muito versátil e você viu, teve ação mesmo num dia de inverno, com maré alta que não é tão bom pra fazer esse tipo de pescaria. Valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!